E nesta terça-feira, gente, Mato Grosso do Sul vai apresentar oportunidades de negócios na sede da CNI em São Paulo. Quem tem as informações pra gente agora é o Gerson Vassoufi. Mato Grosso do Sul, que apresentou nos últimos três anos o maior crescimento do PIB individual do Brasil, vai promover em São Paulo uma verdadeira vitrine, para ampliar sua exposição e também a atratividade de novos negócios. A iniciativa, chamada MS Day, tem a parceria da FMS, a Federação das Indústrias do Estado, e vai reunir, então, empresários e CEOs de diferentes segmentos na sede da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, lá em São Paulo. Ao longo desta terça-feira, empresários de diferentes setores da economia terão a oportunidade de conhecer de perto indicadores, programas, projetos e demais informações sobre o potencial de investimento do nosso Estado. Essa vitrine especial terá uma ambientação na sede da CNI, com um andar inteiro dedicado para que o governo e a FMS exponham áreas temáticas e atendam o público e convidados presentes. Terão estandes montados na área de Política de Atração de Investimentos, MS Carbono Neutro, Rota Bioceânica, oportunidades de logística e parceria público-privadas e também qualificação de mão de obra no Estado. O evento começa a partir das 8 horas da manhã e a CBN estará presente para acompanhar as movimentações e mais tarde eu volto com mais informações.